Bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Estamos ouvindo a série Histórias Bíblicas. Espero que você tenha sua fé renovada, ouvindo a Palavra de Deus através do nosso podcast. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Vamos iniciar! Deus fala com Moisés. Moisés ficou morando em Midian por 40 anos. Lá, ele se casou e teve filhos. Um dia, ele estava perto do Monte Sinai, cuidando de suas ovelhas. Então, ele viu algo muito estranho. Uma pequena árvore estava pegando fogo, mas não se queimava. Moisés quis ver de perto o que estava acontecendo. Quando ele chegou perto da árvore, ouviu uma voz dizer, Moisés, pare onde você está. Respeite o lugar que você está pisando e tire suas sandálias. Era Jeová que estava falando com Moisés. Moisés ficou com medo e cobriu o rosto. Jeová disse, Eu sei que os israelitas estão sofrendo muito. Eu vou levar todos eles para morar num lugar muito bom. Eles não serão mais escravos dos egípcios. E eu escolhi você para tirar o meu povo do Egito. Moisés deve ter ficado com muito medo quando Jeová disse isso para ele. Por isso, perguntou. Mas, e se eles perguntarem, quem me mandou para ajudá-los? O que eu falo? Diga a eles que foi Jeová, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que mandou você. E se eles não acreditarem em mim? Como Moisés ainda estava com medo, Jeová decidiu dar uma prova de quem iria ajudá-lo. Ele mandou Moisés jogar o seu bastão no chão. Quando o bastão caiu no chão, ele se transformou numa cobra. Moisés agarrou a cobra pela cauda e ela se transformou em bastão de novo. Mas, Senhor, para mim é difícil falar na frente de outras pessoas. Eu vou te dizer o que você vai falar. E seu irmão, Arão, vai com você. Moisés agora tinha certeza que Jeová iria ajudá-lo. Então, ele foi com a esposa e com os filhos de volta para o Egito. Mateus 10,19 diz Não fiquem preocupados com o que falar ou como falar, porque naquela hora lhes será dado o que falar. Sabe responder? Que coisa estranha Moisés viu. O que Jeová queria que Moisés fizesse? Aprenda mais, lendo o Êxodo 3,1 a 4,20 e Atos 7. Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais. Mais da Bíblia Hoje Kids E vamos jogar família de encanas bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids Você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, de encanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão. Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve. Obrigado. 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 Obrigado.